É verdade, é verdade Deus tem tanta coisa Deus é poderoso E pode fazer tudo ao mesmo tempo Mas não seja um chato no tempo Imagina, Deus tem tanta coisa para fazer Resolver salvar o mundo Levantar o profeta Dar a palavra para o profeta Levantar a igreja, levantar o povo Levantar alguém de sangue para consumir o tempo E Deus vai operando e o povo vai crescendo Curando a enfermidade nos anos próximos Eu falei para o Senhor Eu falei para o Senhor Eu vou ter essa igreja Mas ele corta o Senhor Se renova cada manhã Mas não faça disso de imprevisto Para ser safado, vagabundo do inferno Sabe o que nós precisamos de deixar? Deixar de ser mais ou menos Quem defende a religião dele com tanta vontade? E o cara fala para ele assim Põe uma bomba amarrada no seu corpo Ele põe Agora vai lá e explode O cara explode Silêncio E olha para cá Deixa a sua namorada aí E o cara vai vir Olha para cá Pessoas em nome da religião deles Da convicção deles Nós somos um povo muito sem convicção Nós somos um exército de mentiras O irmão fala bom para o outro O irmão julga sem saber Vem uma notícia lá no Facebook Nessa etiqueta returida Refensão Fala do inferno Foi um nome de tal prostituiu Não sabe a procedência Vamos por fogo da lei Olha lá Tudo de amas Graças Perdoa o tal Eu tenho sonhado com uma igreja Violenta Parceira Gente boa Os brothers na pressão O irmão caiu Vamos levantar aí Vamos orar O irmão está bastante ajuda Vamos orar Quem tem duas dúvidas Repata o que eu vi no té Quem tem duas línguas Bota as duas É melhor você entrar no céu sem rio Do que sem sua rio Do que sem sua rio Se a sua mão te rio Te faz pegar Corta Às vezes não é a sua mão não Mas é amizade Ô Tati Esse aqui é meu braço Olha pra cá Chama esse irmão de ovos aí Os ovos vão pra cá Só vou descer Vou expulsar quem está falando No seu lugar Deus está falando E você vai ouvir A Bíblia diz Que o demônio do Senhor Eu conheço A sabedoria Deus está falando Abaixa o dele Amém Olha pra cá Olha pra mim Olha pra cá Errais não conhecerem as escrituras Nem o poder de Deus Bíblia transforma o nome Música não Olha pra cá Olha pra cá Nós temos que ser santo Pelo sangue que está doido Ainda que vai doer Assim Senhor Estou doido Para pecar Pois minha carne Estou doido Na pressão Do pecado Está ligado Vocês vão falar Não é pecado Eu tenho um compromisso contigo Eu tenho uma aliança Aí eu olho Eu tiro meus anéis Todo dia Na hora de dormir Todos Aí depois eu coloco Pecado está bombando Eu coloco É uma aliança Eu olho as com Deus Eu olho as com Jesus A minha carne está tremendo Querendo Eu digo Pode tremer Pode chorar Pode tremer Pelo que você quiser Vem calma aqui não Eu não sei Eu não sei Eu não sei Você vai Você vai Você vai Você vai O sangue de Jesus Vai o namorado chega lá a irmãzinha o irmão não está bom ainda valeu começar a esquentar porque ele está filmando o casal de namorado que está falando um fã e vem parar vai chegar pro seu namorado aqui você vai chegar pro seu namorado vai dizer assim pra ele e ligue pra nós 011-7668-1822 ligue pra nós pode vir a bazuca o pastor disse que é pra você parar de me comer nós dois com isso e chega e fala pastor faz uma oração pra nós namorar que nós estamos ficando em direção nós estamos ficando em direção do Senhor para adorar isso olha pastor Senhor corta no pastor o pastor sofre devia ser mais valorizado é uma racinha que quer ser um raçado é pastor estou vendo com respeito e ai passou a sua hora pastor vai levanta a mão caçada esposa esperamos levanta a mão o Senhor abençoou esse namoro que seja uma mensa que os dois saixinhos dos filhos de santo eu e ai eu e ai e ai eu e ai quando entra Com o mistério As coisas começam a ter O homem já chega Como foi, velho E ela corre no mistério De repente ele começa a dançar com ela Docivia, sem música Quando vê, meu irmão A coisa tá pegando fogo E não precisa olhar pra lei O cara de fariseu não, que é assim que eu pego Se tiver achando ruim, pode ir embora E aí Ele leva ele embora A mãe não sabe, tadinha da mãe Confiou na mão do canal A filha que criou Cuidou o sistema todo Comprou roupa nova, fez oração Jejuou, o senhor abençoou a minha filha O senhor encaminha a minha filha Dizia minha filha do perverso Elas obedeceram com essa desgraça da coelha E aí, irmão A mãe vai embora Calma aí, irmão Só vem fora com ele Despedindo É O louco já pega ela Em uma parede Aí o mistério Já fica alinhado Então o Espírito Santo foge E você se julga De cinco minutos E pede um projeto eterno Pra sua história Não deixa de ser jacu Não deixa de ser jacu Não deixa de ser bolo Não deixa de ser judeu Não deixa de ser burro E larga do pecado De lado Porque A ideia de metade é melhor É pecado Aleluia Eu vou ler o versículo rapidinho aqui Eu não vou cantar mais Mas eu preciso falar Eu nem ia falar agora Não vai começar A Bíblia tá lá na sala do pastor Por favor Esqueci pra ler Deus é maravilhoso Diga graças a Deus Aleluia Aleluia O pai corrige os filhos que ama Aleluia É muito mais fácil chegar aqui E dizer pra você Esse ano Não é um ano Não é um mês Você vai receber O que você não recebeu Nos últimos dez anos Algum são trovão chegando Não é minha bênção Não calma no seu homem Eu vejo uma chave dourada Eu vejo um povo Que precisa se curvar Diante do sangue de Jesus Cristo Salve Pecado Vocês estão ouvindo Alguma coisa estão ouvindo Pecado Nós vamos anunciar Evangelho em nomes Eu comprei essa briga também Eu já saí analisando Eu tô olhando O que que funciona aqui E eu vou entrar na parada Gostando disso aí Porque se a gente Ficarei determinado Vamos começar o aflamento hoje Diga amém Diga amém Quem mente aqui De vez em quando Levanta a mão Levanta 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 Eu sou mentiroso Eu sou mentiroso Silêncio Silêncio Em nome de Jesus Segura um pouco E dizia a todos Jesus Lucas 9 Irmãos do canto esquerdo Posso cansar essa foto? E dizia A todos Se alguém quer vir após mim Neguem-se a si mesmo Que eu tome cada dia Sua cruz E se Porque qualquer que quiser salvar Sua vida Perdê-la Mas qualquer que Por amor de mim Perder a sua vida A salvará Diga amém Amém Galatas 2 20 Já estou crucificado Em Cristo E vivo Não mais eu Mas Cristo Amém 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 Jesus não está pedindo Para você deixar de sentir Jesus está pedindo Para você continuar a sentir Porque nem é o seu sentimento Amém 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 No mundo você vai ter aflição Mas tem de morrer Jesus venceu o mundo Amém Irmãos É possível Não cair Amém É possível Amém O capeta não segura a sua mão O capeta não pega a sua linha E vai Amém Amém Ele te Ele em dois Pegou 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 Satanás em dois Você cai Porque ele quer roubar o projeto Espírito Santo Para você Porque ele tem o ódio de você Porque você vai morar No lugar onde ele já teve acesso E perdeu por infinidade Ele sabe que você é carne Ele sabe que a sua carne Que é pecado E ele vai fazer de tudo Para levar você Para o lado de fundo Que está preparado para ele A regra dele é uma só Eu vou mostrar para você Que você é como eu Infiel E a regra do sangue E a regra do sangue de Jesus É esta Se confessarem os vossos pecados Ele é fiel e justo Diga a regra do sangue Para de complicação E a regra do sangue 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 Hoje você vai desfazer Aquilo que está errado na sua vida E hoje, Rafa? Liga para sua namorada E fala para ele Parou Parou Liga para sua amante E fala para ela Fira ela Estou bem Liga para ela Estou bem Fala para ela Agora eu sou salvo Lavado e bebido Pelo sangue de Jesus E não tem pecado E depois você está ligado Vai lá dentro do telefone Viu? Agora eu sou de Jesus Estou terminando o relacionamento De você E tem só uma frase Que eu quero te falar Jesus pode escrever A sua história de novo E não vai lá pegar O restinho das suas coisas De novo de alfimédio Deixa lá que eu sou salvo Jesus pode escrever A sua história de novo Olha o que ele descobri A chance de dar tudo errado Era tudo o que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava E quando eu pensei Que o rio vinha a secar A hora que ele fez com o rio Vai fazer assim Como Londres Nesses dias E quando eu pensei Um dia já pensado Eu disse Pai, não quero ser mais Não me jantendo A maldade E ele me chamou de filho Tem algum filho de Deus aqui? Pedi perdão Me humilhei Jorei Bom, eu chorei Eu sabe como eu chorei E ele foi via A boca e boca Algo A boca Aquela tristeza Me doiu Me lavou Como teu sangue E perdurou A minha festa agora é cheia de sorrir O que Ele fez comigo E vai fazer assim na sua casa, na sua história, no seu relacionamento, no seu trabalho Na sua vida, em todas as áreas do Espírito Santo, entra agora Ele é meu melhor amigo Viver com meu Jesus é lindo Junte Suas forças 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 Eu não sei o que é que você precisa, que Deus te livre, que Deus te liberte Mas você sabe Levanta esse dedo Eu profetizo que o dedo do Espírito Santo vai escrever o que você escreve E você tem a chave do reino, que você ligar aqui, vai estar ligado no céu Levanta o seu dedo e escreve Escreve o nome da pessoa Escreve o nome da pessoa, escreve o nome do milagre Escreve, levante o seu dedo O Espírito Santo está aqui E tem uma fonte de milagre que você tem inaugurado nesse lugar É o poder da glória de Deus sobre a sua história, no nome de Jesus Aproveita, vou pedir e dar-se-vos-á Pedir e dar-se-vos-á Pedir e dar-se-vos-á Escreve, 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 escreve Escreve o nome da pessoa que precisa Escreve o nome daquilo que você precisa Escreve o fim Levante esse dedo E ousa crer Desafie Eu creio que o meu Deus é poderoso Para fazer na minha vida Escreve E veja o milagre seu se cumprir na sua história E veja o que você tem 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 Ele faz aquele que prometeu É o que ele vai cumprir Levanta Se alimenta Aquele que ele é louco Deus é contigo Vai pra cima A vitória é nossa Pelo sangue do time, Deus E veja o que ele vai cumprir na sua história E veja o que ele vai cumprir na sua história Perfeito e me perguntar E uma história nova e linda 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 A sua história é escrita pelo dedo do Espírito Santo Ainda que às vezes vem um pensamento negativo Dizendo que você não vai Você vai dizer eu vou Eu vou porque Deus falou que eu vou Mas ainda não existe Mas o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem Falou que eu vou Escrita Pelos dedos Diz 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 É um ruar Cheio de graça Cheio da benção Cheio de fogo Cheio do banto Fica à vontade Chega mais perto Chega buscando Chega cantando glória E da louva de mal In! Chuta a mão no céu Mas é a vida que fuma aí Outra pressão Cheio, ó, 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 ó... As duas vão no céu As duas vão no céu Pressão, pressão, pressão Cheio dos Espíritos do Céu Cheio dos Espíritos do Céu Cheio dos Espíritos do Céu O que é isso? 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 O que é isso?